Fala pessoal, tudo bem? Vamos mais uma dica rápida aqui do canal Sapaterência de Pana Olha esse tênis, ou uma chuteira futsal, como você queira chamar Nova, cabedal todo novo, tá? Olha aí, olha direitinho o cabedal como é que tá Todo novo A sola, pouco tempo de uso, vocês percebem na textura da sola Mas, essa chuteira é só colada E aí, ela descolou Pouco tempo de uso, mas ó Olha só Olha isso Pouco tempo de uso Você que compra uma chuteira dessa e fala, ó, vou comprar, mas Pô, a chuteira não precisa colar, não precisa costurar não, não precisa reforçar não A chuteira tá boa Que eu vou usar e tal, depois é uma chuteira 5 e depois compra outra É uma opção errada você fazer isso Essa chuteira, eu acredito que o cliente não jogou nem umas 4 vezes com ela Pela, 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 com, essa textura do solado aqui, ó Do piso do solado, do antiderrapante do solado, você já percebe que ele não usou quase nada essa chuteira Olha aí, olha como é que tá Tá novo, ó, toda aberta Como você resolver essa situação Cola com cola PVC Lixa isso aqui bem, ó Lixa isso aqui bem Pega uma lixa Aplica nisso aqui, ó Dá uma lixada pra tirar esses resíduos de cola velha Isso aqui, você não precisa lixar porque esse aqui é sintético E aí você pega essa cola PVC, ó Essa transparente, eu não vou colocar porque eu não lixi ainda, tá? Ó, essa cola transparente PVC de sapateiro Não é cola de encanador não, tá pessoal? Não é cola de encanador não, é cola PVC de sapateiro Você vai passar nos lugares certinho Aqui nessa borda você vai marcar, tá? Você vai pegar um, sei lá, um lápis Você vai passar aqui, ó Deixa eu virar assim pra você ver melhor Você vai passar um lápis assim, ó Vou pegar aqui uma caneta pra vocês verem, tá? Aqui, ó Pega a caneta, ó Você faz isso aqui, ó A sola tá descolada, ó Você encosta a sola aqui Pega um lápis, ó É melhor um lápis do que caneta pra não marcar, ó E você vai marcando aqui, ó Nela toda Quando você abrir assim, ó Você vai ver o risco da caneta, tá vendo? Então você vai passar cola até o risco da caneta pra baixo Não pra cá pra não manchar a chuteira Quando você for colar Você vai ver que a sola vai cobrir esse risco, ó Vai cobrir esse risco, tá? É bom que você faça com a caneta inclinada pra lá assim, ó Olha a posição da minha caneta, ó Ó A caneta tá quase que em pé Inclinada pra lá Pra que o risco fique quase que dentro Da parte que vai ser aplicada o cola Passa a cola PVC aqui Não precisa lixar, tá? Não precisa lixar Passa a cola PVC Passa no solado Aguarda aí 40 minutos Dá uma aquecida com soprador térmico Com estufa Ou faz uma chamazinha com um pouquinho de álcool ali Como você achar melhor E depois você faz a colagem Quando você tiver colado toda ela Você vai costurar Você vai pegar aí uma... Uma linha próxima, tá? Uma linha bege parecida Eu tenho até uma linha bem parecida aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui tem a linha, ó Uma linha bege, tá? E aí você faz a costura depois de colado Tá? Costura que não vai ficar bem reforçado Cole e costure Não só cole, pessoal Não cole Porque se você só fazer a colagem pronta E jogar achando que você resolveu tudo Você vai descolar de novo Você vai ter que ter trabalho De refazer a colagem de novo O que que acontece? Você pega uma suvela assim, ó Suvela de sapateira Uma agulha de sapateira Você pega Compre uma agulha dessa aqui Se não tiver onde... Se não tem onde vender Perto da sua casa Chama no WhatsApp Que eu mando uma dessa pra você Eu te vendo Mando pra você Na verdade a gente vende o kit, tá? Vai com três E aí você faz a sua costura A costura é fácil de fazer A gente ensina você a fazer aqui É fácil demais Eu vou dar só um exemplo aqui Mas isso aqui é fácil demais Da conta de fazer E eu vou mostrar como é que vai ficar Aqui toda prontinha Ó Passou aqui, ó Ó Fácil demais Já passei a linha, ó Já vou dando meus pontos Coisa rápida Coisa rápida Qualquer pessoa Pega rápido aqui O jeito de fazer essa costura E costura uma chuteira dessa daqui Em... No máximo aqui Uma hora Já tá as duas chuteiras costuradas No máximo uma hora Eu creio que não vai uma hora não A pessoa que... Que não sabe Ela geralmente vai levar aí É... Quer dizer Que não sabe não, né? Que não tem prática Vai levar aí Quarenta e cinco minutos Cinquenta minutos Ela acha que ela já fez os dois pés, tá? A pessoa que é prática Nisso aqui Faz bem antes Tá? Olha aí Eu vou desfazer Porque eu não vou costurar agora Que eu vou ter que fazer essa colagem aqui Eu vou ter que desfazer essa costura Na hora de desfazer, ó Puxou a linha Ó Puxou essa de cá Puxa de dentro Puxa de fora Remove a linha Puxa de dentro Puxa de fora Remove a linha Puxa de dentro Puxa essa de fora Remove a linha Puxa de dentro Pronto Desfiz a costura Não ficou Marques Essa veleza é fininha Agora Olha a chuteira já pronta Olha só Veja daí Olha aqui essa aqui Que a gente já terminou Olha que bacana Olha como é que ficou a costura Perfeita Olha aí Costura perfeita Colado E costurado E agora Eu posso dar a garantia Que eu quiser pra esse cliente Não vai descolar mais Isso aqui Essa costura aqui Não vai pegar no chão Ó Ela fica na lateral Ó Não vai pegar no chão Então o problema É se você fizer ela aqui embaixo Sem cava Que ela vai pegar no chão E vai partir com o tempo Quando começar a gastar o seu lado Vai partir Mas você acha que aqui O cliente vai jogar Gastar o ponto De gastar o seu lado Até chegar aqui Não vai não Se chegar aqui Já acabou até a palmilha Então não vai chegar aqui Então esse seu lado Não vai descolar mais Pelo menos descolar Eu tenho absoluta certeza Que isso não vai acontecer mais Porque essa chuteira está Colada E costurada Então não vai acontecer isso mais É a dica que eu dou pra vocês Tá Linha encerada Cifa Ou tem outras cores também Ou Outras marcas também Cifa Tem acilo roxo Cetanil Mas a cola que nós usamos É a cola PVC Tá Nós usamos a cola PVC Que aqui é sintético Se não for sintético Se for de couro Você pode lixar Usar a cola adesiva de contato Mas nesse caso aqui É a PVC A marca pode ser Amazonas FCC Né Quisa fixa Pode ser qualquer marca Dessa daí Tá bom Espero que vocês tenham gostado Da dica É uma dica rápida Mas pra você aprender aí E saber o que fazer Na hora que der um BO Na hora que der um problema Aí Na sua chuteira Valeu Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Clica no sino Ativa todas as notificações Pra quando tiver vídeo novo Dica nova Você já tá aí Recebendo A notificação aí Em tempo real Valeu Um grande abraço E até a nossa próxima dica Tchau Tchau Tchau